Venenosa, é pior do que cobra caçapel Tu tá feliz, né? Tô felizona Por que será? Eu tava de folga Não porque o Samuel saiu de férias Também Ah, eu sabia Eu tô aqui tentando manter a compostura Mas eu assim, não, Jeff, o Samuel está apenas de férias Ele já volta, tu tá felizinha, né? Temos fogos, Fabiano O que é que você tá focando no meu joelho? De novo, tá focando Faltou dinheiro pra terminar as calças É que assim, ela gastou tudo na bota Olha embaixo, olha lá embaixo Malmau Malmau tá com inveja Olha lá, ela gastou tudo na bota e não sobrou dinheiro pra terminar as calças Olha como que brilha Tudo inveja Distrai a gente Pode olhar, pode olhar Meu Deus do céu Gostou? Malmau tá com inveja que não é ele que tá com essa bota É, né? Eu acho que tá também Não ia, Gilson Ia ficar muito bem no Malmau Ô Malmau, sai daí, Malmau Sai daí, Malmau Que isso, gente? Malmau, para Pronto, ele tava no pé Eu acho que tá com inveja Não, depois ele fala que nós pegamos no pé dele Ai, coitadinho Hoje só me deu resposta Tem que ver O que é Malmau? Ele vai falar Peraí que ele vai falar Peraí Peraí, peraí, peraí Tem um diretor de imagem que pede mandar a imagem Então foi o diretor que pediu pra te focar Não fui eu Ah, foi o diretor de imagem Vocês ouviram? Ele falou perto do meu microfone Que não é ele que decide o que ele vai focar, gente É o diretor de imagem É o Gilson que manda ele focar no meu pé Bem mandado No meu joelho Mas é mentira Bem mandado É mentira, eu sei que é mentira, né, Gilson? Hoje ele tá, não sei o que que eu... Hoje ele tá que tá o Malmau Qualquer coisa, peraí no prestígio Não Não É saudade Não é hoje Ah, não é hoje? Não manda É que eu tô sempre na rua e não consigo ver É, não, é todo dia É todo dia? É todo dia, todo dia Ele não quer que filmem ele, né? Mas faz parte, né, Malmau? Tudo certo Tudo certo Já tá acostumado, né? Agora é o seguinte, falando de Malmau Não faz fofoca Vamos fofocar Porque, né, Malmau, a gente tá fofocando aqui Agora eu quero saber de artistas Vamos fofocar E é melhor ainda porque é com uma outra fofoqueira, né? Adoro Porque a Dai adora fofocar comigo nos bastidores Cadê a... Agora a gente tá aqui fofocando Ah O tricô? Vai, pode falar Vou ficar fazendo tricô aqui, vai Tá Vamos falar dele? Dele quem? Do cantor Marrone? O Marrone Que voltou pro hospital, gente Foi fazer mais uma cirurgia plástica E foi escondido, viu? Mais uma vez Porque da outra vez Ele ficou 12 horas, né? Na mesa de cirurgia Ele também não contou pra ninguém E logo depois da cirurgia Ainda surgiram boatos de que ele estaria com síndrome do pânico Que ele teria ficado assim, pânico logo depois De ter visto os resultados Eu falei brincando, era verdade mesmo? Era verdade, era verdade E a assessoria de imprensa dele Inclusive confirmou o caso O que que acontece? Dessa vez O Marrone foi de novo Pra fazer a cirurgia Nos olhos Tá Porque da outra vez Ele fez papada Ele fez boca Ele fez o que? Ah, ah Ultimamente Aqui, nessas fotos Ah, tá Essas fotos ali que vocês estavam vendo Essa aqui é o antes e depois, tá? O que que é o antes? O antes, né? Que ele se queixava bastante ali da pálpebra caída Ai, gente, eu tô preferindo o antes As olheiras E aí depois ele fez uma cirurgia de redução de pálpebra Fez bichectomia, né? Pra reduzir as bichechas O antes tá melhor Não sei se você está achando Mas o antes parece que tá melhor Ele fez a papada Aqui, tá vendo? A papada tá O Gilson disse que tá ruim os dois Melhor Mas não tá, né? Melhor do que a gente tem aqui É Vamos ver as outras fotos ali Ultimamente, ele andava muito de óculos Antes ele usava óculos escuro, né? Pra dar uma escondida assim no olho E dessa vez começou a usar o óculos transparente Que dá uma escondida, mas nem tanto Diz que não tava feliz com a cirurgia que ele fez no olho E aí ele foi fazer novamente Lá cuidar, né? Da pálpebra caída dele Então resolveu passar por mais uma cirurgia Pra corrigir o que ele não tinha gostado da outra cirurgia E agora, gostou? Não se sabe ainda, né? Porque a gente não viu o resultado Da outra vez que ele ficou 12 horas no cirurgia Ele deu uma entrevista pra Record A gente tem até um trechinho ali De como ele mostrou o resultado, né? É todo um esquema O Marrone, pós cirurgia, sem os óculos aqui, olhando no espelho Na verdade, eu falei pra você E pro pessoal, pra ficar sabendo que o tempo tá curto ainda Sim, em 30 dias, né? Não tem nem 30 dias Então eu acho que daqui mais um tempo eu vou voltar Vai ficar bem melhor Vou desinchar mais E passaram esses 30 dias Então a minha fisionomia vai ficar com outra fisionomia É... Mas então você não passaram esses 30 dias? Passou e ele não gostou Lá, quando ele deu essa entrevista pra Record Ele disse, não, é que ainda tá cedo, né? Ainda vai desinchar Não é como vai ficar agora Desinchar e não gostou Aí desinchar, ele não gostou do resultado, né, gente? Agora passou por uma nova cirurgia Logo, a gente vê o resultado aí Porque assim como da outra vez Que ele, assim, sumiu Que ele se afastou Não quis mostrar o resultado Dessa vez tá sendo de... Tá sendo a mesma coisa, tá? Tá sendo igual, né? Ele tá recluso A gente espera que ele fique feliz Tomara que agora ele goste, né? Coitado, né? Mas não era pra ter mexido Não era, gente Não tava tão mal Pra quê? É que já tava ruim Melhor do que aquilo Não vai ficar Não vai, não vai É pior Não vai Não vai Agora o seguinte Mas ele tá feliz Tá namorando Tá namorando Aquela moça ali, aquela loira ali Que tá na foto com ele Aquela loira ali É a namorada dele Essa aí, bonitona Olha que bonitona Marrone, hein? Bonitimético marrone, gente Olha, Marrone Ele é a segunda avó Só na cantoria, tu viu? Ele tem voz ativa nos namoros Olha Tachiqueta, tachiqueta Ou vou fazer mostrar Uma outra foto ali Não, não é o casamento do Marrone Segura, segura Calma o coração É que a gente vai continuar no sertanejo Vamos continuar no sertanejo Agora dessa vez O cantor Eduardo Costa Ele se casou Mas o casamento Acabou expondo aí Várias situações Envolvendo a família Como assim? Casamento Tu chama a família Ah, espera aqui É que as mulheres são iguais Do Marrone E do Eduardo Costa Estão parecidas, né? Elas são iguais Mas não Não é a mesma mulher, não Não, nada a ver É que as mulheres começam a mexer tanto no rosto Que acabam ficando iguais, né? A boca é igual O olho, não sei o que Tem que tomar cuidado com isso aí Não, o que que acontece? O Eduardo O Eduardo Casou agora No religioso Com a Mariana Né? Essa moça Que ele tirou do outro Eduardo Que ela era casada Com o outro Eduardo Polastrelli Que ela era casada Com o Eduardo Polastrelli Tinha três filhos, tá? Tem três filhos, né? E aí Ela separou do Eduardo E começou um relacionamento com o Eduardo Costa Tá E traiu o ex com o Eduardo Costa, entendeu? O Eduardo Costa roubou ela do marido Eita, nós Bom Agora Eduardo Costa É que é o marido da Mariana Só que o que que acontece, gente? Eles casaram aí na cerimônia E o Eduardo foi convidar a família, né? É aí que a gente vê as trepas Ai, ai, ai A maior parte da família não quis ir Sério? Desse rolo Por causa desse rolo aí Que ele pegou a mulher do outro Alguns sim Por causa do rolo Alguns porque Essa é a filha dele, né? Diz que A Duda Ela diz que Tá muito chateada com o Eduardo Costa Não foi no casamento Ela preferiu viajar com a mãe dela Passar o final de semana com a mãe Ao ir Do que ir no casamento Porque ela tá com muito ciúme Porque o Eduardo Costa Ele meio que adotou os filhos da Mariana Três Ele tem três Mas tem o caçulinha, o pequenininho Que ele chama de filho, inclusive E aí diz que a Duda não tá gostando dessa relação Que ele simplesmente tá esquecendo dela, né? E tá tratando os filhos dela Da sua atual, agora esposa Como próprios filhos O que não são, né? E aí ela tá chateadíssima Não quis ir no casamento A irmã dele, a Sara Também não foi no casamento Mas gente, quem é que foi no casamento? Vamos perguntar assim Quem foi? A mãe A mãe foi Mas disse que foi obrigada Ai Tretta atrás de treta Ele insistiu tanto Pra que ela fosse Porque ele não queria Que não fosse ninguém da família Entendeu? Ele queria que pelo menos Alguém fosse Aí Foi a mãe, né? Aí a mãe Entrou ali no altar Com ele e tal Ah, tá sorrindo, né? Só que do lado tem outra moça Que é a Ângela Ah, quem é essa aí? Que essa é a verdadeira mãe dele Que ele chama de mãe, né? A Ângela que cuidou dele Que ela é a governanta do Eduardo Costa E ele chama ela de mãe Vai me dizer que teve chuve também? Claro Ah, meu Deus Na hora de entrar ali, né? No altar O Eduardo Costa chamou as duas Pra levá-lo Ah O que que aconteceu? A mãe dele A dona Maria Foi pras redes sociais E soltou uma indireta Ela compartilhou lá No Instagram dela Uma frase Quem nunca foi filho Jamais será pai Hum O que que tu interpreta dessa frase? Que não adianta ele querer ser o pai agora Sendo que ele foi um péssimo filho Ou está sendo um péssimo filho? Sim, foi Quer dizer, ele alfinetou duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele alfinetou a relação dele com os filhos E com ela Porque diz que agora ele quer ter uma filha com a Mariana, né? Ele tem uma filha, a Duda Ela tem três filhos E ele quer mais uma filha agora no novo casamento E aí a mãe soltou essa direta aí Não foi nenhuma indireta, né? Foi uma direta pro pai Babadeira esse casamento Imagina os convidados saindo de lá Escuta Porque geralmente sai do casamento pra falar de docinho, né? Fala do bolo Fala da noite A comida tava pequena ali pra quantidade Agora não, todo mundo saiu falando da família Gente, olha Tavam bonitos, né? Não, lindos Tavam bonitos Antes das plásticas Não A irmã não mudou nada, né? A irmã continua linda Mas ele... Olha aí Gente, ele tá... Não sei É que não é inchado Mas é que é muito procedimento que se faz, né? Ali pra aumentar o rosto Aqui, né? No atual Tem muito da bebida também, né? Isso tem A bebida incha, né? O álcool faz a pessoa inchar O rosto fica mais inchado Faz Eu, por exemplo Depois que eu larguei a bebida Eu desinchei Ah, o problema foi a bebida Não a comida É perguntar se tu largou domingo a bebida O Gilson Não é da tua conta, tá? Se foi domingo agora Não, é que quando eu era mais jovem Eu saía muito com as minhas amigas e tal E aí eu gostava de beber Mas o meu rosto era muito inchado Depois eu parei de beber Por causa da saúde e tudo mais Tá As pessoas acham que eu fiz cirurgia plástica Porque eu reduzi bastante o meu rosto Entendi Para de falar desse jeito Não fez E tu tá colocando em prova o que eu tô falando Não fez cirurgia Não tem aplique também, Jéssica Não tem aplique O cabelo dela é natural Não tem Não tem aplique Não tem Aham, não tem Não Não fez o nariz Nunca fiz o nariz, tá doida? Nunca botou botox Não Ah, botox Botox eu coloquei, né? Tessa nem mexe Aqui não dá nem pra mexer Chega no cabelo dela Não dá pra mexer muito assim Porque daqui a pouco cai Olha aí meus cabelos Mexe aí Mexe Tá aqui, Jéssica Tá aqui, ó Tá ali, ó Mexe que não tem nada A Lima tá aqui Tá enrolado aqui Mexe que não tem nada Mexe Olha Mexe que não tem nada Eu gostei Olha a raiz Eu gostei Olha a raiz A Adriana Tirato fica lá um tempão fazendo a babyliss nela E vamos lembrar que a babyliss nela não é natural Também, né? Os cachos Isso não é Isso eu faço mesmo É com a chapinha, né? Porque meu cabelo assim, ó Depois de tantos anos Fazendo chapinha todos os dias, gente Ele é assim, ó Elétrico Aí ela ficou toda natural Já deu pra sentir Ela parou de beber Aí desinchou Aí depois ela parou Só coloquei botox Só coloquei botox Não entendi qual que é a verdade Vamos fazer aquele quadro assim Três fatos Veja o que é mentira Vamos tentar Já falou que parou de beber, desinchou Não fez nada no nariz Fez botox E o cabelo é real Olha, se eu fiz Coitado do meu cirurgião Porque todo mundo fala que meu nariz é grande Hã? Ela é que é a venenosa, né? Eu não sou Vocês sabem quem? Tá gritando no fundo Vocês estão na minha vozinha? Vanessinha Pires Retornou da Europa Tá, e a gente já pode contar a novidade? Deixa Vamos contar Então separa aí, por favor, a foto, venenoso Pode ser? Vamos contar Aquela novidade de Vanessa Pires Separa aí a foto que a gente vai contar a novidade pra vocês Em primeira mão Eita, dá capa aqui, tá bom? E dá pra chamar de Vanessa Pires Paris? Paris 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 Ela não foi pra Paris Mas disse que ela parou no aeroporto Ah, tá Já conta Dá pra falar Vanessa Itália Vanessa... Mas foi? Eslovenia Áustria Rosa Amaral por acaso estava contigo Porque Rosa Amaral não está aqui Ela está de férias Ela estava contigo, Vanessa Não Não foi Não se encontraram lá A música de Rosa Amaral Teve um desencontro, né? Teve um desencontro Mas me disseram que assim, ó Vanessa Pires É pra deixar uma dica pro pessoal de casa Vanessa Pires Não quer dizer Paris Daqui a pouquinho Não, daqui a pouco Pires Daqui a pouco Pires Agora? 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 Vamos falar pra mim que ela é Paris? Mostrar em primeira mão A novidade na hora da venenosa Aham Solta aí a imagem Cadê? Olha ali Vocês estão vendo alguma coisinha? A foto só está um pouco cortada, né? Mas tem algo pretuberante em Vanessa Pires? Vanessa Pires está grávida, minha gente Só que uma coisa Não só grávida Tem dois aqui dentro Ela está grávida de gêmeos O Felipe já está fazendo o doizinho aqui Dois, ali, ó Doizinho Aham Não, gente Dois Agora ela chegou Ainda não sabe se é menino ou menina Ainda não sabe, né? Menino e menino Ou menino e menina Ainda não Mas logo saberá Mas assim, ela chegou agora com um macacão E aí ela já está com aqueles macacão apertadinhos Só pra gente ver a barriga e falar já, né? Não percam no Cidade Alerta Vanessa Pires mostrará Já tem barriguinha Ao vivo a sua barriguinha Já tem barriguinha Está toda boba Está maravilhosa Ela chega agora assim Ela já está segurando embaixo Eu digo assim Daqui um pouco vai segurar de verdade Daqui um pouco vai ser um barrigão Ela está fazendo carinho Aí agora por enquanto Mas ela chega assim da gente Oi Sabe, ela fica assim Oi, tudo bom? Ela já está assim toda boba Coisa mais querida, né? Então Cidade Alerta Vocês vão ver primeiro A mãezinha Vanessa Três Três apresentadores hoje do Cidade Alerta Olha, graças a Deus A gente pode falar Porque eu não aguentava mais As pessoas comentando nas fotos Mandando mensagem no direct Me parando na rua Jéssica, a Vanessa está grávida A Vanessa está grávida? Eu acho que ela está grávida Está parecendo que está grávida Viu aí, gente? A gente só não podia falar, né? Está grávida mesmo Ali para ir para a Argentina, Uruguai Levou os filhos para a Áustria Antes de nascerem eles já são viajados Já tem passaporte antes de nascer Com isso aí, né? Amanhã teremos fotos, então, das férias de Vanessa Pires aqui no quadro Os locais onde ela pisou com as crias Chique demais Vocês entenderam agora? Chique demais A frase que a Day usou? Vanessa Pires 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 Ela vai parir Pires E de par também, né? Maravilhoso Vamos mudar de assunto Porque semana que vem tem a estreia de Reis aqui na tela da Record TV RS E a repórter Diana Rocha tem mais informações sobre a coletiva que ocorreu hoje Diana, olha aí Boa tarde aos gaúchos A gente fala ao vivo aqui do Rio de Janeiro Onde aconteceu há pouco a entrevista coletiva de Reis à Conquista Essa super produção da Record TV Que estreia no dia 17 de abril Com muita guerra Muito relacionamento amoroso E os relacionamentos amorosos de Rei Davi Vão dar o que falar E eu estou ao lado de uma das esposas dele A Jaqueline Oliveira Que vive a maca Jaqueline, boa tarde Fala um pouquinho da sua personagem pra gente Ela é a ousadinha em pessoa Boa tarde Ela é maca Uma mulher à frente do tempo Ela é jesurita Ela veio do reino de Jesus Então ela é uma princesa Ela se... O casamento de maca com Davi É uma aliança política, né? Isso tá na Bíblia Mas maca, ela é literalmente a ousadia em pessoa E ela é um grande escândalo Pra população de Israel Pela ousadia Ela dança Ela usa fendas Mostra os braços Uma coisa que as israelitas não mostravam, né? Em hipótese alguma Então A presença da maca já causa um desconforto Agora vocês imaginam ela dentro de um arenco Mais dez mulheres Vai ter treta Muita treta Muitas risadas Muitas brigas E muito entretenimento pro pessoal que tá em casa E você teve que aprender a dançar Porque ela dança super bem Tive Eu fiz mais de três meses de dança Com a professora Dani A coreografia, ela foi montada especialmente pra música Porque a música, ela foi criada pra esse momento Que é uma dança que acontece durante o casamento E ela fala que essa dança, ela aprende desde pequenininha É um costume dela que era Que é o presente pra ela dar pro marido dela Então nós precisamos Eu precisei ensaiar muito cada passo Pra eu conseguir realmente viver esse momento Como se eu tivesse aprendido desde quando eu era bem novinha Muito legal Parabéns pelo seu trabalho E Reis estreia no dia 17 de abril Tá imperdível Reis a conquista Voltamos ao estúdio Obrigada, gente Vocês não podem perder Agora 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 Nossa Vamos falar do que, venenoso? Ah, o babado Babado Eu acho que eu sei qual é Que envolve futebol, né? É Tá Futebol porque é um jogador É, envolve a família do jogador É que a gente tem que se situar O ex da mãe do Neymar O Thiago Ramos fez uma postagem enigmática E os fãs do jogador O Neymar ficaram preocupados Pois classificaram a mensagem como uma ameaça A mãe do jogador O ex estaria ameaçando ela? O Thiago Ramos Que participou da Fazenda, né? Da última edição da Fazenda Namorou a mãe do Neymar Tanto que chamavam ele de Ney Pai, né? Sim O padrasto do Neymar E ele Eles terminaram A relação terminou bem conturbada, né? Teve briga Teve corte no braço Que ele disse que tropeçou num tamanco que estava na sala Essas coisas, né? E aí eles foram vistos algumas vezes juntos Logo depois do término desse relacionamento Inclusive no final do ano O Thiago passou o Réveillon na casa da Nadine Agora no carnaval também Ficamos sabendo que eles estavam juntos Só que ainda não tinham, né? Reassumido o relacionamento E nesta madrugada O Thiago fez uma postagem chorando no seu Instagram Com uma lágrima assim escorrendo Mostrando que tinha uma lágrima Essa postagem aí Pode colocar aqui pra gente Pra gente ler o que tá escrito Que eu não enxergo E aí ele colocou a legenda ali, ó É, Nadine Essa lágrima vai secar Mas o que aconteceu, não Aguarde Gente, como assim? Aqui é a lágrima dele Aqui é a cabeça do Thiago, né? A orelha dele E aqui é uma lágrima Estão escorrendo E em cima ele postou essa frase aí Enigmática Como assim? Aguarde Como se estivesse fazendo uma ameaça, né? Aguarde O que será que ele quis dizer com este? Aguarde Há um tempo atrás O Thiago apareceu também meio alterado Parece que tava até alcoolizado Fez uma live Chamando a mãe do Neymar De diversos nomes feios Falando que ela era, assim, né? Tudo menos uma pessoa gente boa Mas assim, bonitão, né? Famoso Será que não dá pra partir pra outra? Esqueceu o que aconteceu? Vai namorar a outra? Já deveria, né? Poxa Já deveria Na fazenda Bom, a gente já sabe, né? Tudo que aconteceu Inclusive ele foi expulso Porque agrediu o Shai, né? Um colega de confinamento Então a gente já via que ele tinha ali Um humor, né? Que se alterava muito rápido Era tudo ali a ponto de faca Então, e das vezes que ele se pronunciou Nas redes sociais Também a gente vê que ele é assim, né? Ele bebe Aí ele fala o que ele não deve Depois ele se arrepende E sempre faz esse tipo de coisa Essa ameaça aí É muito séria, né? Pra mim é uma ameaça Aguarde Parece uma ameaça Aguarde Aguarde Os fãs do Neymar Os fãs ficaram muito preocupados Com o que possa vir a acontecer Espero que não seja nada sério Mas logo, com certeza A gente vai ficar sabendo O que está acontecendo aí Com o Thiago Ramos Com a Nadine Com a família do Neymar, né? Agora, quero te perguntar Uma polêmica Que é sogra Sogra normalmente Falam que é cobra, né? Tem gente que não gosta sogra É, que daí às vezes Se dá bem com a sogra Eu me dou bem com a minha Eu amo a minha Maria Luisa Te amo, sogrinha Beijo também Você que está assistindo Seguinte A sogra te dá um presente Né? Aí tu critica o presente É o que aconteceu É o seguinte Que uma sogra De uma famosa aí Deu um presente caríssimo 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 E aí A pessoa que recebeu Não gostou? Não é que também A pessoa resolve gravar vídeo Da reação dela Abrindo os presentes E posta nas redes sociais, né? Obviamente vai ter interpretação Ainda mais tratando De quem se trata Essa fofoca aí Que é uma menina Que está nos holofotes Ai, ai Que está sempre sendo criticada Colocando à prova, né? Tudo que ela faz Então é bem complicado Mas Aí recebeu um presente caro Quem recebeu esse presente caro Foi a Virgínia A Virgínia A esposa do Zé Felipe, né? E a sogra dela A Poliana Rocha Que é casada com o Leonardo Deu um presentão Que ela fez aniversário Agora, recentemente E aí a sogra foi lá Comprou um presente Deu pra ela Um presente caro, gente Só que chocou muitas pessoas Ela é de uma marca italiana E custou 12 mil reais Nossa, mas o que que era? Era um sapato? Era Uma bota Nossa Uma bota E aí a Virgínia Postou lá Publicou no seu canal do YouTube Que ela publica tudo, né? Ela vai no banheiro Ela publica lá É impressionante Ela publicou um vídeo Mostrando ela abrindo os presentes E na hora de abrir o presente Que a sogra deu Ela não escondeu a cara dela Ai, ai, ai Vamos ver O momento em que ela abre também Qual foi o presente? Roda aí, amor Uma caixona, caixona Caixona, caixona mesmo E aí, tudo bem? Nossa senhora Olha a cara Gente Olha a cara Aquela mesa ali Gente Ela vendo Uma mistura ali de Que legal Que coisa horrorosa Gente Mas nem disfarçou E a sogra A sogra é aquela ali Que tá do lado? Não Aquela ali É a mãe da Virgínia É a mãe da Virgínia Então ela não disfarçou também? Não Porque tu vê a cara dela O Zé Felipe também não Sobe o som Que eles estão falando Não sei se vai conseguir Minha canela Minha canela é gorda Serviu Serviu Vela Eita É feio É uma bota chinelo É um chinelo Ah, mas peraí A pessoa gastou dinheiro Com isso aí É só emendar Doze mil Não, não, não Pega um chinelo E emenda Um negócio ali então Compre um tecido Vamos ver se ela gostou Ó Lindo, hein Enfim Ó Eu amei Polly Amei o seu presente Muito obrigada mesmo Olha que chique, gente Tá bem lindo Amei o seu presente, viu Tá na moda Tá na moda Tá na moda Tá na moda Nossa Chinelo de dedo Com um pedaço de pano Até o joelho Olha Todo mundo aqui Disse que não gostou da bota Vem cá um pouquinho Eu quero só dizer pra Poliana Se ela desce Essa bota aqui Olha aqui, olha aqui Gente, eu quero tentar mostrar Que ela vai até Em cima Se desse esse presente aqui Ela vem até aqui, ó Não dá A calça não sobe Gente, olha só Custou Doze mil reais também Não, não custou isso Doze mil reais Não, eu acho que até mais Porque a da Virginia Tem uma abertura Na frente A tua Toda fechadinha É, daí usa mais tecido Usa mais tecido Eu acho Doze mil Tem brilho Se a Poliana Tivesse dado Este sapato Pra Virginia Com certeza Ela ia amar Mas não Ela resolveu dar Aquele ali Que ela até foi As redes sociais Falar que tava sendo Criticada Que as pessoas Tavam querendo colocar Ela contra a Virginia Gente, é um chinelo De salto Eu achei bem feio também Não usaria É um chinelo É couro Deve ser couro Aí é um chinelo Aberto E ele tem salto Olha isso Mas o salto Não é nem baixo E nem alto, né? O salto é médio Assim, feio Meu Deus A doze mil Não pagava Mas nem Mas eu gostei Tá lindo Diz ele, né? Ele disse Ai, tá lindo O Zé Felipe Ai, sogra Muito obrigada Nossa, que lindo Tá na moda, né? O Zé Felipe Agradar a mãe, né? Ele diz Vamos ver o que Que a Poliana falou Ela foi as redes sociais Roda aí Eu tô falando isso Porque eu dei Uma bota de presente Pra Virginia Com muito carinho Na verdade Eu vi uma blogueira Que eu acho Ela super estilosa Ela chama Lívia E ela tava usando Essa bota E eu achei tão lindo No pé dela E eu falei Gente, essa bota Vai ficar linda Na Virginia E eu comprei Com meu dinheiro Inclusive Ficou muito carinho Pra Virginia E agora eu vejo Um site de fofoca Falando tanta coisa Mas falando que Ai, é o presente Que a sogra dá É porque não gosta dela Sendo que eu tenho Um relacionamento maravilhoso Com a minha nora Graças a Deus Que é uma filha pra mim É... E as pessoas Falando tanta coisa Gente Se ela não gostar Do presente É só ir na loja Trocar E com o mal Que isso tem Pra que criar Uma proporção Um presente Um material Sabe qual é o problema? É vídeo É vídeo É que assim Eu tenho a mania De postar vídeo De tudo É vídeo recebendo presente É vídeo Aí depois O problema É o site de fofoca Pra que? Pra que expor tantas coisas Né? Presente É uma coisa Que é de coração Às vezes É o que a pessoa Tem condições De comprar Então não tem necessidade De ficar gravando Vídeo abrindo presentes É uma coisa que tu compra Ah eu vou abrir comprinhas Que eu vejo Várias blogueirinhas Né? Assim uma Jéssica Ah eu nunca postei Mas Né? Porque a gente compra Né? O que ela recebe de mimo A gente vai tratar Durante as férias do Samuel Eu vou contar muitas fofocas Você recebe muitos mimos Tá? No camarim E ela deveria E ela deveria fazer Tá? Esses mimos e tal Vídeos E Vou fazer Vou denunciar Pode deixar Eu vou denunciar Vou fazer Olha a bota da Virgínia Ah não Pode deixar Vou fazer É a bota da Jéssica Essa A Virgínia ia ficar bem mais feliz Se ela ganhasse essa bota Ela ia gostar É? Também acho É Mas então Não precisa expor Esse tipo de coisa Porque o presente É uma coisa muito íntima É uma coisa Né? Que a pessoa teve condições De comprar Ou também é o gosto Que a pessoa tem pessoal Então É complicado Eu não precisava expor Esse tipo de coisa Né? Agora vamos mudar de assunto Daê da Letez Quero ver se tu vai me apoiar hoje Eu fiquei sabendo Tu sabe da polêmica Que deu a polêmica É que agora é a hora Dos vídeos mais engraçados Da internet Peraí Segundo Jéssica Que na verdade A frase não é essa A frase é Os vídeos mais bombados Da internet Porque nem sempre Eles são engraçados Entendeu? E quem seleciona os vídeos? Eles são divertidos Eles são interessantes Eles são às vezes Emocionantes Entendeu? Então Aí muito obrigada Selecionados pela Jéssica Aquela outra frase Tá, eu já vou te dar a primeira chance Hoje Meu primeiro dia Vamos lá Ver se tu me convence Se os vídeos são bons Vai Tá O primeiro vídeo Mostra Que o cão O cão é o melhor amigo do homem Sem dúvidas Mas também é o melhor amigo da mulher Não Sem dúvidas Mas também pode ser o melhor amigo De outro tipo de dono Como assim? De que? Olha aí Cadê o cachorro da mamãe? Cadê o cachorro dessa cabeça? Hã? Faz um vídeo de bicho Cadê o cachorro da mamãe? Cadê o cachorro da cabeça? Ah, não, não, não A Carmel gritou Certo ali Tu botou um vídeo de bichinho Que é claro que eu vou dizer que é bonito Não é? Tardinho Ele tá dizendo Cadê o bebezinho da mamãe? Então Aí eu vou ter que concordar Gente Que esse vídeo tá lindíssimo Não é, Bonitinho? Não, eu não O vídeo mais bombado Eu por mim Eu veria trinta vez Em looping Cadê o Que do bebê da mamãe? Como assim? Não é, Bonitinho? Por isso a frase Os vídeos mais bombados Eu amei Tá, botou bicho Ela sabia Ela até tá tentando me comprar Olha que coisa mais querida Não, esse vídeo Eu me separei com a semana passada Não deu tempo Mas tava ali Casou Mas ganhou Ganhou Ok, um Gostou Gostei desse aqui Tá Próximo Agora O vídeo, gente Mostra Que eu esqueci o que mostra esse vídeo Peraí Deixa eu lembrar Não seria um barbeiro Eu esqueci Dirigindo Bota o número 3 ali Número 3 Que mostra Que as pessoas precisam ser muito educadas No trânsito Não é? Porque elas fizeram Olha só a educação desse cara no trânsito Roda aí E é o senhor Salomão do Camarão O senhor tem uma fiorina, amigo? É eu É o senhor que tá conduzindo? Oi? É o senhor que tá conduzindo? É, tá com menino Pronto O senhor pode chegar só um pouquinho aí pra... 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 Pra direita Porque eu tô querendo passar aqui Aí o senhor tá meio que atrapalhando Mentira Obrigada, valeu, pai Boa vida, pai Boas vendas aí, junto Meu Deus Ele ligou Pro cara do caminhão Pra pedir pra ele dar o lado Mas, valeu, você é obrigado a ser a fiscal E dizer assim Os dois estão errados Também que daí os dois estão ligando Dirigindo e usando o celular É, estão errados Mas, gente Dá um cantinho pra eu passar Venenoso, não gostou do vídeo? Achei inusitado O venenoso tá numa empolgação É, muito engraçado Muito engraçado Tá no mesmo nível do mamão Muito engraçado Agora vamos mostrar o anterior, então Que eu lembrei o que que é Obrigada, Gilson Peraí Diz que tem uma resposta Qual a resposta que ele vai botar pra mim É aquela frase Eu sou um pouquinho... Um pouquinho cega Os vídeos que a Jessica Weber Acho engraçado Tá bom Depois eu converso o menino O próximo vídeo é o anterior, tá? Agora a gente coloca o anterior ali O número dois Que mostra que as pessoas... Não preciso explicar É, tá Que isso, gente? Que que é isso? Meu Deus Estragou o aniversário O casamento Sei lá o quê Estragou tudo, né? Estragou o aniversário Estragou o casamento Esse aí foi direto pro hospital Gente, que coisa Muito obrigada pelo seu carinho Beijo E amanhã a gente tá de volta Parabéns, Daiane Obrigada Fica agora, então, com a novela Os Dez Mandamentos Às seis da tarde Tem o Cidade Alerta Gravidinha, Vanessa Pires E na sequência O Rio Grande recorda com a Simone Vocês não iam...